dentro de si. O que Guilherme, Fábio ou qualquer homem que se deixasse aproximar de seus encantos nesse momento não sabia era que seus romances não passavam de analgésicos para aliviar a insegurança na qual Elis mergulhava durante suas crises conjugais. Ela jamais se entregaria de corpo e alma a nenhum deles simplesmente porque não estava ali para amá-los, mas para tentar amar-se um pouco mais, preenchendo o vão que sentia depois das despedidas do marido. A cabeça de Elis ia mil com qualquer tipo de rejeição. Havia sido assim com todos os músculos que ameaçaram deixar sua banda por outro projeto ou com amigos que lhes disseram não. E era assim agora que ela conhecia a categoria mais agressiva da doença, a rejeição física. Um comportamento aparentemente inexplicável a uma mulher de 35 anos na plenitude de seus encantos. Ao perceber que César atraía olhares de mulheres mais jovens que ela, sua cabeça rodopiava. Um pouco antes de conhecer Guilherme, Elis jantava com César e uma turma de jovens cantores na churrascaria Plataforma, no Leblon, de Alberico Campana, o italiano ex-donos de bares no antigo Beco das Garrafas. Alguns deles eram intrigantes de um grupo, integrantes de um grupo vocal para o qual César fazia arranjos. Outros só estavam ali para curtir. Elis estava sentada à ponta da mesa, César à sua direita e Natan ao lado de César. Próximo também estava Cecília Silva, filha do produtor Walter Silva e secretária da extrema confiança de Elis, desde a temporada de Saudades do Brasil. César conversava sempre, César conservava sempre uma expressão fechada, mas sabia se vestir com jovialidade, uma combinação que atraíra mulheres. A certa altura, uma jovem foi falar com o pianista, cheia de gracejos. Elis ficou vesga no ato e Celina percebeu o perigo. Visivelmente transtornada, a cantora chamou a secretária para acompanhá-la ao banheiro. Celina, ou como preferia Elis, tia C, era seu porto seguro também para assuntos cardíacos. Seus sentidos apurados indicavam que César era, de fato, o grande amor da patroa, mas que Elis sofria demais com a chegada da idade e havia se tornado um poço de neuras. Elis se virou para Celina, ergueu o vestido até a altura dos seios e fez uma pergunta que demoliu a secretária por dentro. Diz para mim, tia C, você acha que eu sou tão feia assim? Fala se eu estou velha. A amiga levou alguns segundos para retomar o ar. Elis estava nua à sua frente, de roupa e alma, uma cena deprimente de uma mulher que havia conquistado tudo, mas jamais se curava dos fantasmas que a tornavam tão frágil. Não, querida, você está linda. Sem dizerem mais nada, voltaram para a mesa. Ao sentarem, Celina viu Elis vesga pela segunda vez. O clima foi pesando, com as moças cheias de graça ao lado de César, até que Elis se levantou e, em um golpe de segundos, puxou a toalha da mesa jogando comida, pratos e copos para o alto. Naquela noite, César iria dormir em um hotel de Copacabana. Elis no apartamento em Ipanema.